E aí galera do Portal Verso, estamos aqui na WP Cup 2012 e como não poderia faltar, a gente está aqui conhecido aí na Xbox Live e online como Doom Brasil, mas como é que é seu nome mesmo cara? Tony Ricardo Você joga só online ou você tem uma galera que joga com você? Agora eu tenho o pessoal do Emoji agora que está jogando comigo, o MDC que está me ajudando bastante a treinar, eu agradeço muito a eles por ter me ajudado a treinar agora, mas antes disso era só online, só tinha só online, até conheci o pessoal do circuito da Revolution do Revox e agora do WP Entendi, e o que você achou do evento aqui da WP Cup? O que você achou do campeonato? Poxa, é maravilhoso cara, é maravilhoso para o nível do Brasil que nunca ninguém tem uma ajuda, um incentivo para fazer um negócio forte, está excelente, parabéns, eu incentivo, se eu puder eu ajudo, com quem eu puder ajudar eu ajudo e eu quero que tenha mais, com certeza E tirando a parte do evento, as partidas, você pegou o terceiro lugar, é uma partida muito emocionante contra o Combo Man, é um agarrão do Hulk ali, mítico que acabou dando o resultado final, mas ao longo do torneio teve muitas partidas boas, o que você achou, quais foram as partidas que você mais gostou e como você analisa o seu próprio resultado hoje? Velho, eu adorei o nível do pessoal, está muito alto, está demais, o pessoal está jogando muito, todo mundo, eu gostei muito do jogo do Abel, está muito difícil de sair, está prende demais Mas no Combo Man, não tem nem o que falar, porque ele é sempre um excelente jogador, o Sheen também que foi eliminado, mas é excelente E o meu jogo, eu ainda acho que está faltando um empurrãozinho, um empurrãozinho de nada, mas a gente consegue ir lá, mas estou caminhando para isso Pode mandar um abraço aí para o pessoal do nosso blog lá do Portal Versus? Abraçados para vocês, vocês são demais, me abriram muitas portas para jogar, agradeço demais para o pessoal do Versus aí É isso aí galera, Doom Brasil, terceiro lugar na WP Cup 2012, Iron Man mítico e espero que vocês compareçam na próxima E se não comparecer, curte o stream que ainda tem bastante tempo de campeonato e bastante coisa para ser assistido Obrigado, valeu cara